Música 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 Bom dia boa tarde ou boa noite Depende da hora que vocês me estejam a ouvir Ahm Peço desculpa por fazer poucos vídeos Mas isto não tem andado muito fácil Mas Faço o que posso Por isso já sabem Likezinho Subscrever o canal E vejam na descrição Os parceiros do canal São canais porreiros Algor Gamer, o Android Ahm E muitos outros que estão aí Na descrição Vale a pena vocês irem ver Que São canais porreiros Bem, vamos que vamos Vamos aqui Aqui estamos Nós com Rally Earth Vamos ver o qual Bora Subaru Ouro MG Metro For Focus Peugeot Peugeot Mitpitch Mitpitch Salvador Aham 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 Para RS2000 Vamos ver Vamos ver o carro Vamos ver o carro Vamos ver o carro Vamos ver Eu gosto muito do Subaru Sabes Só que o Subaru Não dá quase Gosto deste Só que este aqui Vamos ver este Lindo Carro Que lindo carro O Subaru Impreza N13 Rallycross É uma versão mais poderosa De seu Rally counterpart Com mais 550 Hp disponível E um chassi Para circuit racing O Impreza é um Formidable Package Uhum Fez uma exportação Veja que é claro mas é fácil Vamos ver como é que isso corre Pesando muito este carro Este carro anda muito É lindo Olha para cá Também é bonito Só que anda muito este Valsangas Memorial Colisão Eipa Detesto isto Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Nos separou Lá para dentro Para, para, para Não, 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 não. Vamos! O que é isso, rapaz? Vamos! Pode ir apanhar, ah? Vamos passar. Anda lá, anda lá. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Anda lá, rapaz. Ah, rapaz. Ok, dois segundos. Dois segundos. Ah, bandido, pá. Bandido, não se esqueçam, hein? Like. 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 E a partilharem no vídeo, hein? Não se esqueçam. Isso é muito importante. Bem, vamos lá ver se a segunda corre melhor. A primeira, não correu assim muito bem, mas... Se é assim mesmo. Uma vez corre bem, outras vezes corre pior, outras vezes corre melhor. Vamos ver. Se corre melhor agora. Vamos lá. Vai começar já a estar a respawn. Fala. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para lá, vamos lá. Vamos lá. Para, para! 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 Isso! Estão atrás do meu... Ah, cara... Acho cara... Ah, tá... Mas lá... Vai, tô... Ah, ah... Pois é, bebe... Pois é, bebe... Vai pescar... Ah, ah, ah... Não é o vinha... Eu sou o vinha de... Não é nada... Não é nada... Eu estou indo para o meu 20... Não está mal... Não está mal... Não... 4 mil... 6... While you are busy kicking a ass... I was out getting you an invite... ...to the latest challenge... Ready to win over a whole new batch of vans... In the middle of the X Games... Christian? Really? Woah, lady... Never question a corporate sponsor... Ah, 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 ah... Aip, espero que tenham gostado do vídeo... Já sabe, beijinhos e abraços, bons vídeos... Bons jogos... Espero... Que toya tudo bem com vocês... Fuiiii... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.